PUNHOS ERQUIDOS Valentes, guerreiros, frutores Guardiões azulados, protetores Sentido de poesia O nosso canto ecoa ECOA! Amazônia, nossa luta e poesia Amazônia, nossa luta e morada Dos deuses, das aves e bando Dos rios, a cura da terra A luz da ciência suspensa Cultura e humanidade Amazônia da gente Nas mentes dos povos antigos e novos Nas pedras de graça e de aldeias Barretos, cabangos e povos indígenas Amazônia, besteira De gente de beira Dançando alegria Pura poesia E se eu lembrar Na dança, no faz O atuque do meu boi no mar Amazônia, território você está E você, nas palmas Nas pedras de gentes Da vida de feria O rio é gigante A luz Corre em teu ventre Pequenos, no gosto De toda essa liga Misturados do canto Eu sou tupi Parejo de fogo marcado Grande, negro, partilizado Eu sou negro Sou caboclo Poeta por inteiro Punhos erguidos aqui De braços dados até o fim Liberdade é arte Que triunfa e voa Valentes guerreiros, frutores Guardiões azulados, protetores Sentido de poesia O nosso canto ecoa Ecoa Amazônia É nossa luta Amazônia É meu clamor Amazônia É poesia Manifesto do povo Floresta Amazônia É nossa luta Amazônia É caprichoso Amazônia É poesia Manifesto do povo Floresta Ao som do tambor Amazônia Festeira De gente de beira Reção da alegria Pura poesia Refeira Na dança Não faço Batuque do meu Moimau Amazônia Amazônia Território ancestral Ribanceiras Palavitas Vejentes Da vida Ribeirinha O rio agigantado Corre em teu ventre É que nos convosco De toda essa gente Misturado No sol Eu sou tupi Parititico Tô marcado Prando na gol Partilizado Eu sou negro Sou caboto Porta por inteiro Punhos erguidos aqui De braços dados Até o fim Liberdade é arte Que triunfa e voa Valentes guerreiros Futores Guardiões azulados Protetores Singido de poesia O nosso canto Ecoa Ecoa Amazônia É nossa luta Amazônia É meu clamor Amazônia Em poesia Manifesto do povo floresta Amazônia É nossa luta Amazônia É caprichoso Amazônia Em poesia Manifesto do povo floresta O som do tambor Os aplausos da galera para Patrick Araújo Amazônia Amazônia Tchau, tchau.